Oi, Soshoma. Achei super importante essa coletânea sobre o legado de Lélia Gonzalez. Eu acho que quanto mais a gente mergulha na trajetória de Lélia, nas escritas de Lélia, nós vamos perceber a importância dessa mulher para que o feminismo pudesse hoje incluir na sua agenda a luta antirracista. Fui muito amiga de Lélia, tivemos muitos anos de convivências e, além do que, também sou uma pesquisadora do legado de Lélia. E está de parabéns esta obra que eu acho que vem para enriquecer o nosso pensamento e vem também contribuir, tenho certeza, para que nós, brancas e brancos, possamos cada vez mais refletir sobre os privilégios da branquitude e cada vez mais nos comprometermos com o fim do racismo. Lélia sonhou muito com isso. Vocês vão ver.